Música Yeah Let's get it Eu canto Yeah, listen Parem de tentar dizer o que sinto Eu penso e peço pra estar tudo bem Eu penso e peço pra que umas niggas No futuro estejam encaminhados e sem muito stress Para de adivinhar a minha life Ouvi dizer nunca será saber Ouvi dizer nunca serão certezas Muito menos permissão pra preconceito e ofender Eu sei que a realidade às vezes dói Mas pensa que alguém pode estar pior Mas pensa que tu não serás o único Nessa luta da vida derrama sangue e suor O muito pra ti pode ser pouco Se tu visse os meus passos podes crer que respeitavas O muito sério pra ti pode ser louco Só depende da maneira que ouves cada palavra Eu sei que é difícil se contentar com isso Eu sei que é difícil não se perder em vícios Eu sei que rotula uma vida como fiz Confia, tu estás a pescar dentro de um precipício Eu não sou um nigga que demonstra sentimentos Fico a rir por fora mesmo a chorar por dentro Eu sei que tu te identificas com esse verso É normal não queres preocupar quem está no peito Mainstream é a tua prioridade Acima das metas põe suegue e futilidade Falas de merdas que eu não és tu que conquistaste Não ligas a Wii que por dentes vão te julgar Yeah, c'est la vie, c'est la vie Dá o dobro àqueles que fazem algo por ti Dá o dobro à toda a gente que te faz feliz O dobro que tu deixa de se converter pra ti Quanto aos inimigos, olha os de frente Mostra que tu tens uma mente diferente Mente na frente, dá help na frente Se rende na frente, depois ele vai te falar Mão na back, yeah Esquece Olha bem pra quem te apoia Não trate o real G como se fosse um cafóia Quando tu tá fugaz, eles é que vão ser a boia Olha para a fêmea e olha pra quem te dá love, yeah No way Eu já disse no way Liga no way Eu sou mais uma estrela com a dentes, yeah